Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Video Bedrock mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje a gente vai tá jogando um roleta misteriosa de Dragon Ball Super, galera, sim! Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 7 horas da noite E bom, vocês devem estar se perguntando como funciona o roleta misteriosa, eu vou tá explicando pra vocês, galera Aqui atrás de mim tem uma roleta, onde a gente vai ficar com um efeito que não vai enxergar nada Quando a gente tiver com esse efeito, a gente vai ter que acertar alguma dessas cores Acertando essas cores, vai ter aqui uma casa com vários e vários modos E o modo que você pegar, você vai te dar um PVP lá pra ver quem vai ser o grande campeão E pra isso, eu tô com uma rapaziadinha bem doida, mano, tô com a galera Primeiramente, tô aqui com a Gabi, fala aí, Gabi Opa, e aí, gente? Aqui, Gabi Opa, e aí, gente? Aqui, Gabi, tô aprendendo, hein, Gabi Cara, eu tenho uma loucura que eu tento aprender a intro de todo mundo, você viu? Tô louco É da hora, mano Mano, os moleques tão subindo Calma aí Os caras tão brincando de esconde-esconde, velho Tem o Zeno Samar aqui Fala aí, Zeno De boa? E aí, mano? Beleza? Tranquilão? Mano, o Michael, galera, pra quem não sabe, vai ser o juiz Então, por isso que ele já tá dizendo Tem o poder supremo, ele voa, ele pode apagar o mundo a hora que quiser Pode fazer o que quiser, porque esse é o juiz E tem o Jake, mano, cadê o Jake, velho? Você vai sentar na cabeça E aí, Cruze? Eu posso banir você hoje, velho? Não, cara Mano, tira essa skin, velho Que que é isso, mano? É o Shrek, bailarina? Sim Faz o... Meu Deus, velho Enfim, rapaziada Bom, estamos no roleta Oh, Crazy, Crazy Oi Você falou pra mim que você gosta de aprender a intro de todos os estudos Faz a do Arthur Schoenweig E fala, que beleza? Aqui, quem faz? Vocês vem pra vocês Faz o vídeo pro canal Do meu novo ano de Dragon Ball E hoje vamos fazer o vídeo Pro dia 9 da manhã, 12 da tarde E bora pro vídeo É isso Beleza, mano Como eu não sou o juiz Eu não defino nada Vai ser o Michael que vai decidir Ô, Michael Pra gente começar a ir pra roleta Você vai querer ir na sorte, PVP Pra ver quem vai ser o primeiro Ou você que vai escolher quem vai ser o primeiro Não, calma aí Vai ser melhor um PVPzinho de lei, né, mano PVPzinho? Como? Na mão? Espada? Vai ser como? Pode ser na espada aqui Cara, você tem o poder, velho Você que vai entregar as coisas pra nós Não tem nada aí Que tem embalde de lei Mano, os vídeos Vai ser na mão mesmo Tá ligado, vai ser na mão Beleza Então vamos parando aqui, rapaziada Nossa, o personagem tá até com fome Quem dropa uma cenoura aí pra mim, velho Na moral, só o cenoura Beleza, calma aí, deixa eu pegar aqui Aí, valeu A Gabi já jogou Cadê, cadê Mano, os vídeos tá mais perdido do que tudo, né Pros vídeos Tô aqui, tô aqui, vai Vai, gente, você que define aí Quando eu vou botar valendo Beleza, vai Todos prontos já? Aham Vai, três Dois Um, valendo Beleza Sério, é um, Jake? Tô muito distante Sério, é um, Jake? Nossa, Jake Sério, é um, Jake? Agora vai ser hora da... Ih, não deu Nossa Hoje eu ganhei Então, beleza Já tava com ele Já tava... vai Beleza Agora a Gabi primeiro, eu o segundo E o Jake pro último Uhum Ó, antes pra vocês ficar cegos Ó, pega aqui já o arco E também pega a flecha Senão vai ficar ruim de vocês conseguir pegar, tá ligado? Pegar tudo aí Oxe, eu não peguei a flecha A flecha tá longa Vixe Tem que pegar dentro do negócio Vixe, mano A flecha... Vixe, mano Quem fez o mapa aqui tá doido, hein, velho Pegou a flecha aí? Pegou a flecha aí, Jake? Todo mundo pegou a flecha? Peguei Aqui ó, a flecha caindo aqui, ó Calma, tô Ali Pega o efeito Pegou o efeito Eu peguei, eu peguei, eu peguei Então vai, pega o efeito aí Vamos ver se a Gabi tá boa de mim Agora eu só não sei onde que é o negócio, né? É, e tá indo certo Aí Vamos ver Mano, o bom que é... Preto A roleta é pertinho, velho Na moral, galera, mano Muitas pessoas comentam aí E se vocês quiserem fazer um mapa pra mim, mano Pode fazer Eu vou tá usando Até falo Vocês deixam a plaquinha Eu divulgo o canal Mas façam o mapa pra mim, mano Mas quem fazer o mapa Não faz a roleta aqui de frente, tá ligado, mano? A roleta não tem 20 blocos de distância, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tem 9 de distância, velho Cara Isso daqui qualquer uma pessoa acerta, mano Tipo, meu primo de 3 anos acerta a roleta, velho Mano, vocês querem ver eu errar só de raiva, velho Você pegou preto, né, Gabi? Mano, eu vou errar só de raiva Calma, tô no lugar certo, né? E aí? Azul Ah, tá, mano Se você errar, você vai ficar muito bolado, velho Azul Nossa, vai ficar muito bolado Calma, calma Vai, vai lá, Jake Vamos ver Não, acho que eu pego o arco, doido Aqui, ó Ele me pegou Pronto, vai Mano, ele vai errar, quer ver? Errou Ele conseguiu errar, mano Ele conseguiu errar, mano Cara, ele errou duas vezes, mano O cara é uma lenda Mano, ele errou três vezes Meu Deus, ele errou quatro vezes Nossa, você está escutando, cara Nossa, mano Vou pôr pra cima, Jake Meu Deus Acertou, acertou Acertou Calma aí, calma aí Acertou Você acertou o rosa Ai, a galera já acertou aí o verde Eu sei Você acertou o rosa Vou pegar o meu aqui Eu acertei o azul Preto e rosa Beleza, então, ó Azul, preto e rosa Cadê o rosa? Caraca, eu acertei o último, velho Vamos ver o que vocês têm Não, você é um azul Você é um azul Você é um azul Eu sou um rosa O que? Não, eu conheço Você acertou o azul Eu conflui Eu conheço o azul Mano, foi mal Ainda bem que eu sou azul, mano Nossa, tu perdeu, mano Não, já era Você é um rosa Mano Não, tu é rosa Não, não Eu sou azul Eu sou azul Eu sou azul Você falou que eu era azul Eu achei que eu tinha sido rosa Não, eu sou rosa Não, não Você falou Você é juiz É juiz Não, não Tem que ser certo Pelo certo aqui O Crazy acertou o azul, mano Ele vai ter azul Então demorou O que você tem aí? Você já tem o Super Saiyajin Rage Do Tranks do futuro, né? Nossa aí Sim Nossa aí, nossa aí Olha aí Como que é a equipe? Aê O que você tem, Gabi? Você pegou o preto? Ah, o Goku Black, mano Eu acho que eu já ganhei, velho Foi mal, mano Eu tenho o Bro... O quê? O Broly é fraco Mano, como o Broly é fraco? Crazy, crazy Pode dar uma regenera Aê, Juiz Se você quiser dar uma regenerada Na nossa vida aí Jogar a poção de vida Em todos nós Pra gente tirar o PvP Beleza, beleza Tudo no seu tempo, Juiz Tudo no seu tempo Calma, eu só quero uma... Eu quero perguntar uma coisa Nessa área não tem barra de vida, não? Tenho Olha pra vocês aí, vai Nossa, você tá jogando Tipo, eu não ganhei nenhuma Você não ganhou nenhuma barra de vida? Não Fico triste por você Ah, não Era o Shift, tá? Que ativa É, eu sei Eu não ganhei Nossa Então, eu fico triste Vem, 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 vem Vem pro clube Vem pro clube É, Jake Fico triste quando a gente vai sair Eu também Gente, quanto você tem de vida? Mano, um pouquinho aí, velho Eu tenho... Eu tenho ativar Não vou falar, não vou falar E aí, Juiz Você não quer ativar aí, não, Juiz? Qual foi, Juiz? O quê? É, Juiz E aí, Juiz? Quando o PvP vai ficar um aí, Juiz? Vai pra lá, Jake, vai No seu tempo No seu tempo, Juiz Ó, tô preparado já, né? Sim Vai, 3, 2, 1, valendo Beleza Cara, eu vou... Nossa! No... Que... Você ativou no shift, ô, Gabi? Você ativou no shift? Calma aí, que você tá com o nick bugado Ai 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 Ativa no shift, seu negócio Ativa no shift O quê? Como assim? Eu dou um hit, mano Nossa! Tá, eu ganhei Eu dou um hit no Jake, você deu em mim? Não posso fazer nada Eu ganhei, né? Só lamento Fico triste com uma notícia dessas Bom Tá Acertei alguma? Já foi Acertei o preto Já foi, já Tá, acertei o preto, né? E agora? Amarelo Beleza, acertei o amarelo Tá Quem é o próximo? O próximo é a Gabi Calma aí, calma aí Deixa eu ver, Gabi Deixa eu ver, Gabi Ai Nossa, você errou Não, errou Errou Mano, mentira que ela vai fazer isso Meu Meu Tá Deixa eu ver se você acertou Acertou roxo? Roxo Roxo, roxo, roxo Vai lá, Jake Agora é o Jake Nossa Agora vai ser aquele lá Meme do Bob Esponja Mil anos depois Ele errou, velho Nossa, ele quase acertou Ele quase acertou o botão Se ele acertar o botão Vai ficar muito puto Meu Deus Vamos ver Quase Ah, ele acertou Cara, você acertou o botão, Jake Você pode escolher a cor que você quiser, Jake Posso escolher a cor que você quiser, Jake? Posso escolher a cor que vem? Então Você pode escolher a cor que você quiser, Jake Ah, come aí, come aí Aqui, é só deixar a porta aberta de quem já pegou Posso escolher a cor que eu quiser? Sim, você pode escolher a cor que você quiser Você acertou o botão Menos a nossa, né? Não, pode também Eu vou escolher vermelho Ele pode também Vou pegar a minha Ah, né? A vermelha? Não, você não pode olhar o modo Já era, a sua A vermelha Eu acertei qual? Acertei o laranja, né? Amarelo Acertei o amarelo? Beleza, deixa eu ver Crazy, crazy Ah, eu tenho um modo interessante Deixa eu ver O que vocês pegaram? Modo interessante Espero que ele seja bom Cadê? Mostra aí Eu tenho esse daqui, ó Ah, o Super Saiyan 4? O SAC tem 4? Ah, grande Saiyan Man Ah, não Bom, eu tenho o Super Saiyan 5 Nossa Nossa Ah, roubado E a gente E a gente E a gente Você quer dar um regen aí não? Por que você tá pedindo um regen aí pra mim? 5 dias pro juiz, fi? Eu preciso de regen Você não tem nada de vida, Gabi? Não Na dica de nada que eu vi de vida? Eu só tenho uma hotbar Fico triste Fico triste com a notícia dessas Vem, Gabi E aí, tô na areninha já, mano Tô na arena Quem vai querer vir pro clube da luta? Cadê o clube da luta? Cadê o clube da luta? Vai, ó Valendo, né? 3, 2, 1 e valendo Calma, deixa eu só levar essa daqui no hit Pronto Vamos ver aqui a luta Ah, mano O quê? Mano, é quebrado Não, a ada é quebrada A ada é quebrada Ative Tira seu modo ativa Dá um tap em mim Ativa seu modo Dá um tap em mim É, a nossa, a ada é quebrada Mano, será que é um on-hit em qualquer um? É, tudo moda, não Calma Eu acho que é Ativa seu modo Ativa seu modo, Gabi Ativa seu modo Mano, é um tapa, um tapa Cara, que que... Que sério, mano Que quebrado, velho Eu vou bater no crazy Que ele é mais forte Não, o quê? Mano, eu fiquei... Véi, eu fiquei com... Mano, um e meio de vida É tipo... Cara, que Adam quebrada, velho Eu fiquei com quantas hotbars Eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco Ele ficou triste com a atenção dessa aí Nossa, eu fiquei com o coração e meio Cara, mano Que Adam quebrada, velho É, bom, mas... Eu ganhei mais uma, né Vamos pra última rodada E eu acho que, velho Ah, eu já ganhei essa parada, né, mano Porque, tipo, eu ganhei duas rodadas Mas vamos na última fazendo tudo ou nada Isso daqui, ó Tá, tá faltando qual cor? Que eu nem sei Tá faltando... Caranja Tá Laranja Verde Eu acertei o quê? Laranja Laranja Verde Eu acertei nada? Só laranja verde? Calma, 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 calma Calma lá Calma aí Me explica duas coisas, galera Calma, calma, calma Tá faltando duas cores, certo? Sim Eu ganhei duas Tem três participantes Mas só um vai poder ir pra final Como não vai fazer pra final Se eu ganhei as duas? Não Foi tipo assim, então Ó, vai ser eu e a Gabi Não, eu que na final Você já ganhei primeiro Aí Não, o juiz decide PVP na mão pra ver quem vai pra final, então Pronto, pronto Pode ser PVP na mão Lá na areninha Lá na areninha Lá na areninha Aham Pô, tira seu modo aí Eu só vou olhar Só, só vou olhar Ah, tá Beleza, beleza Vai Tô só olhando Um Não, não sou eu, né? Cadê o juiz? Ô, juiz É Aqui, tô aqui em cima Três, dois, um E valendo Beleza, vamos ver o PVP Dos cria Eu acho que vai dar a Gabi, rapaziada Ih, eu acho que não Ih, deu a Gabi É, eu e a Gabi na final, velho Caraca, Jake Fico triste, hein Você ficou em último lugar A Gabi não tomou A Gabi não tomou o cabelo Triste Triste, Jake Triste, Jake Beleza Ah, mano Calma aí, calma aí Eu sou burro Calma, calma Qual cor tá faltando mesmo? Tá faltando Laranja e verde Laranja e verde Laranja e verde Beleza Tá bom Laranja e verde Laranja e verde Beleza Tá, tô indo lá, rapaziada Cara Eu calibrei a mira pra errar Fica vendo Opa Vai me acertar, Cris E aí? Acertou Acertei? Verde Claro que eu acertei Eu vou amarela Né, você vai amarela Não precisa nem atirar Não, calma Não, vou laranja Você vai que sobrou Não precisa nem atirar, tá ligado? Já caiu uma aqui Beleza, verde, mano Você vai ter um modo horrível Ah Calma, mas se ela quiser tentar no meio Eu acho que eu me garanto com o meu modo, mano Se for igual o anime, qual modo você tem? Qual é esse? Eu vi, hein Qual é o modo esse? Vegeta, SS, Tch É o Vegeta, Super Saiyan Não Ah, mas que mulher mais metida Bom, eu sou o instinto superior, cara Nossa Errou E aí, Juiz Você quer dar mais vida, não, Juiz? Não, eu acho Caraca, sim Tomem vida aí, vai Eu acho que é assim Belas palavras, Jake Ah, triste Caraca Caraca, Juiz Joga no chão, Juiz Joga, Juiz Ou tá jogando no chão, cara Dois mil anos depois Beleza, deixeu, deixeu Pode falar, Jake O Jake tá tentando falar E a internet não deixa O Jake brinca com a gente Com a internet Com o robô Com o Cristiano Ronaldo Vai, fala aí, fala aí, Jake Ó, eu acho que quem dá o primeiro tapa Já falou muito, já Não, é mentira É mentira Fala aí, Jake Caraca Fala aí, fala aí, Jake Eu acho que com a alana quebrada Acho que quem dá o primeiro tapa Ganha, mano Não sei, me dá um tapa aqui, Gabi Só pra, vamos tirar essa dúvida agora Cadê? Não, não me dá um tapa, não Porque eu vou perder a minha vida Vai, Juiz É Vai, três Dois Um e valendo Cara, eu não acho que vai ser um tapa não, véi Sendo bem sincero Ih, foi um tapa É Gabi, tira e ativa seu modo Me dá um tapa Ah, mano, é muito quebrado, véi Nossa, véi Realmente Cara Que Adam quebrada, galera Na moral, mano Que Adam quebrada Oi Quer testar contra o Zenon, mano Pra ver se quebrada Vê, vê, vê Vai Você tá Amei, deixa eu colocar no game mode O Zenon é fraco O Zenon é o cara mais forte de Dragon Ball Deixa eu ver, deixa eu ver Eu tô sem vida, calma aí Eu tô sem vida Dois mil anos depois Vamos fazer o teste contra o Zenon Vamos ver se o Zenon toma um tapa do instinto superior Mano, se tomar eu falo que é a aula mais quebrada que eu já joguei na minha vida Vai Um Dois Três E Não É É quantos tapas? Não consegui testar Mano, tu não tira nada de coração Nada? Meio coração Meio coração Me dá um tapa Eu tenho um abc óptimo Eu não consigo testar Por que? Sei não 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 Olha lá Não Não consegui testar Oxi Dá o seu modo pra outra pessoa Toma aí Vem, vem, vem Vem, vem, Gabi Cadê, Gabi? Eu vou tomar um tapa do Zenon Se eu tomei um tapa pro Super Saiyajin 5 Imagina pro Zenon Dá um tapa pra mim Puxi Eu tô invencível Vixe, eu tô invencível Deixa eu tentar te bater Não, agora eu vou tomar Agora eu vou tomar Eu tirei o modo Eu tinha tirado o modo e coloquei Ah, tá Tá, é Essa ada é quebrada Essa ada é quebrada Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Meia-dia, 4 horas da tarde E 7 horas da noite Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau